Olá pessoal, vamos lá para o exercício 2 do DVD de simulação de movimentos. Nesse tópico nós vamos estar fazendo a simulação, primeiro a montagem, tá? E depois a simulação de movimento desse braço mecânico. Atentando para que eu vou estar passando montagem, tá? Para efeito de pegado zero aqui, mais montagem faz parte de outro DVD. Então vão ter exemplos que vocês vão ter as peças para vocês montarem onde eu vou estar passando a movimentação. Tá ok? Para ficar claro, né? Para não dar nenhum problema. Então vamos lá. Novo, montagem, ok. Para o pessoal que for visualizar essa aula, que eu vou disponibilizá-la no YouTube também, solicitem os arquivos que eu envio para vocês via e-mail. Tá bom? Então vamos lá. Inserir componentes. Procurar. Eu vou localizar aqui para vocês que é mais fácil. Deixa eu deixar aqui só as peças. Então vamos estar abrindo as peças que eu vou estar utilizando. Já vou estar girando ela aqui em 90 graus. Para já adiantar o expediente. Em Y, 90 graus. Isso aí tudo para adiantar para a gente, tá? O pino também em Y, vou girar 90 graus. E a polia também, já vou girar 90 graus. Ok? Então, primeira coisa, deixa eu posicionar esse cara aqui que eu podia ter já deixado na posição, mas eu dei uma bobeada aqui. Deixa eu ver se ele não está fixo. Estava fixo. Vamos pôr ele em flutuar, girar. Selecioná-lo. Vou pôr aqui em X, 90 graus. Pronto. Agora vamos lá. A parte da montagem. Tá? É uma montagem simples. Uma montagem bem simples. Onde eu vou estar ajustando primeiro. A parte que seria a mão, né? Eu vou usar um termo bem, vamos dizer assim, a mão. Tá? Eu vou estar pegando aqui posicionamento concêntrico, né? Eu vou pegar essa. Opa, não pegou. Essa parte. Com essa parte. E vou estar fechando aqui. Agora o que eu falo para vocês. Olha lá, a questão de montagem. Eu sei que vai ficar meio difícil para quem ainda não trabalhou com isso, mas vamos lá. Eu não vou parar para esses detalhes, tá? Então eu vou estar usando posicionamento de largura. Então dentro desse, dentro dessa largura, eu quero colocar essa largura. Ok, posicionado. Pode observar. Tá? Vou fechar aqui para vocês observarem. Vou fixar o braço. Ele estava flutuante. Vou fixar. Tá? Aqui, então, seria a mão. Vou colocar o eixo dela. Aqui, eu vou posicionar, novamente. Concéntrico. Tinha uma face selecionada aqui, ó. Concéntrico. Concéntrico a este ponto. Fecho. E vou ajustá-lo agora aqui. Com esse dente. Ah, desculpa, Felipe. Eu peguei errado. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu voltar. É melhor, né? Fechar. Deixa eu tirar o posicionamento aqui. Errado. É. Concéntrico. Concéntrico a este. Fecha. Agora eu vou botar. Essa face é coincidente a essa. Tá aí. Que é o eixo, né? Que fixa aqui a parte da mão. E esse eixo. Que fixa a parte dos dedos. Então, aquele eixo vai ser concêntrico. A esse. Furo aqui. E agora nós vamos botar. A parte. Essa coincide com essa. Ok. Pronto. Então, já tá aí o eixo. Agora eu vou tá. Puxando mais próximo aqui. Pra vocês. Darem uma olhada. Esses arquivos. No DVD. Eles estão disponíveis pra vocês. Mas. Essa parte de montagem. Vocês já. Pra chegar nesse nível. Já tiram de letra, né? Eu vou falando passo a passo. Porque eu sei que tem pessoas que estão assistindo essa videoaula. Que eu vou disponibilizar no YouTube. Então, eu tô fazendo o passo a passo aqui um pouquinho mais lento. Então, agora nós temos que copiar quatro poliazinhas dessa e quatro dedos. Então, aperto o CTRL. Clique e arrasta. CTRL. Clique e arrasta. CTRL. Clique e arrasta. OK? Nossas quatro polias. Idem ao dedo. CTRL. Arrasta. CTRL. Clique e arrasta. Opa, desculpe. CTRL. Clica e arrasta. CTRL. Clica e arrasta. Então, estão aí. Os quatro dedos. Vamos posicionar agora. Essas polias. Então, vamos pegar aqui a concentricidade delas primeiro. Opa, tinha a face selecionado. Sempre atenção isso aqui. Eu sou muito desatento ali. Então, essa concentricidade com S. Fecha. Essa. Com essa também. Essa. Com. Essa. Na realidade, depois a gente ajusta aqui as posições. Essa. Com essa. Então, vamos fazer o posicionamento deles. Eles estão soltos, tá? Então, pode arrastar. Não tem problema. Nós vamos estar ajustando eles aqui. Vamos arrastar mais uma para cá. E vamos arrastar mais uma para cá. Agora, vamos estar centralizando, utilizando posicionamento avançado, largura. Essa. E essa. Nesse espaço. Pronto. Centralizado. Vamos confirmar. Vamos novamente em largura. Deixa eu dar um ESC aqui. Isso aqui ficou muito próximo. Pronto. Então, vamos posicionar novamente. Posicionamento avançado. Largura. Essa largura. Vai ser centralizado nessa largura. Então, o que ele está trabalhando? Ele está ajustando essa peça. Essa largura da peça. Com a largura do vão. Espera aí. Vou pegar de novo aqui. Essa largura. Essa largura. Para esse vão. Perfeito. E resta. Essa. Vamos lá. Essa largura. Para esse vão. Posicionado. Estão corretos. Agora. Eu vou estar posicionando os dedos. Então. A concentricidade. Primeiro. Tem uma outra forma. De estar. Trabalhando com. Com isso. Mas o que que eu vou estar fazendo? Eu vou fazer passo a passo. Para vocês não confundirem. Vou fazer. Um a um. Desculpa. Para vocês não confundirem. Então, está vendo? Estou pegando a largura de lá. Automaticamente. Como está tudo centralizado. Eu posso tornar. Pegar essa largura. Essa. E essa. Vocês viram? Então. Está aí. Gente. Não esquecendo. Isso aqui são exercícios. São criados. Não estou baseando nada. Em cima de projetos. São coisas mesmo. Criação própria. No intuito. De passar para vocês. A ideia. A ideia. Porque. Eu não trabalho. Em cima de projetos. Entendeu? Que esse tipo de coisa. Eu não vou conseguir um projeto. Para estar passando para vocês. Né? Jamais. Você vai encontrar um. Deixa eu fechar aqui. Jamais. Você vai encontrar. Esse tipo de informação. Disponível. Na internet. Alguma coisa. Né? Então. O que que eu faço? Eu vou. Trabalhando. Procurando. De uma maneira. Mais simples. Né? Ajustando. Dimensões. Tudo. Para poder estar passando. Para vocês. Deixa eu ver. Se eu consigo aproveitar. Aqui. E já deixar. Os outros. Concentro. Também. Para eu ganhar tempo. Falta um. Tá bom. Aí eu arrasto ele aqui. Interessante, né? Tá tudo solto. Vamos lá. Agora então. Fecha aqui. Posicionamento avançado. Largura. Essa. E essa. Largura. 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 Largura de novo. Dei. Essa largura. Para. Este vão. Então, legal, e o último, que é essa largura para este vão. Bom, então vamos estar fechando, montamos a nossa mão. Movimentos livres, a única coisa que está fixa aqui é esse antebraço aqui, tá? Olha aí, opa. Ah, tá. Eu... Deixa eu ver se... Eu tinha que ter posicionado de uma outra maneira. Deixa eu ver agora se eu acho esse posicionamento aqui para ajustar. Com esse dente... Deixa eu voltar aqui, ó. Achei. Vou apagar ele aqui. Vou colocar esse ponto ao pino externo. Posicionar... Essa face com essa face. Pronto. Aí, é isso aí, ó. Agora sim. Então... Ela tá... Estão todos os dedos e a mão estão livres. Olha aí. Tá vendo? Olha lá. Tá vendo? Se você fixá-los, por exemplo, você poderia simular que você está escavando alguma coisa, né? Com a mão ou pegando algum objeto. Poderia ser mais trabalhado, tá? Esses dedos aqui, por exemplo. Aqui, ó. Eu poderia ter... Mais uma junta, ó. Aí, você poderia fazer um terceiro movimento. Jóia? Então, aí, pessoal. É o exercício 2. Do DVD de simulação que eu tô terminando. Nessa que eu tô disponibilizando pra vocês. Eu vou estar disponibilizando somente a montagem. O movimento vai estar no DVD. Positivo? Olha aí. Olha lá. Tá jóia? Espero que vocês tenham gostado. É simplesinho, mas... É... Bem usual, né? Esse raciocínio serve pra... Pra várias coisas. Inclusive equipamentos, né? Tá? Deixa eu abrir aqui que... Ficou meio esquisito. Beleza? É uma coisa... Rapidinho, acho que... É legal, assim, de... De estar exercitando. O que já viram até agora. Pessoal... Do DVD. E por aí vem mais. É muito interessante esse DVD. Um abraço pra vocês. E até o próximo tópico. E até o próximo tópico.